Houve épocas em que nós, negros, tínhamos poucos direitos. Vem cá, tu não tá estudando no colégio sobre os lanceiros negros? A brava atuação dos lanceiros negros na Guerra dos Farrapos, no curta-metragem Fábula de Forongos, uma história de resgate. A liberdade que um negro buscava era mantida na república que surgira. É impressionante, filha. Como tu gosta das histórias do teu avô. Chegou o momento da história que eu tenho que falar sobre o massacre de Forongos. E não tem como dizer isso logicamente. Ataque surpresa e os negros desarmados. Nação, sexta, onze da noite.